Música O colégio está mostrando que o que foi falado nós estamos cumprindo Metas de realmente ser destaque no estudo e ser destaque no exposto Nós somos campeãs e isso temos agradecimento aos pais Porque ele realmente muito apoiou o colégio Não seremos campeãs se a gente não tivesse essa grande parceria com nossos pais E está aí o nosso resultado, queremos agradecer e dizer para eles Que teremos muitas vitórias ainda dentro do colégio dos irmãos O que eu disse ao Quenço Estadual de Autos Escolares foi fruto de um um trabalho árduo, que a gente iniciou, já está com quatro anos aqui no Colégio José Romão. Desde quando eu iniciei, assim que eu entrei no colégio, eu já iniciei meus trabalhos com redibol. Sempre acreditei e sempre vi que era possível ser campeão estadual e ir para uma fase nacional. E a gente vem trabalhando, se dedicando muito, os meninos estão muito motivados. A gente almeja, a gente almejava ser campeão do estado, agora a gente almeja ser campeão nacional. Então é isso, a gente está muito educado, muito motivado e se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu comecei no futsal, eu sempre acompanhava as escolinhas de bola sendo campeões e isso me chamou muita atenção para que eu começasse a praticar na escolinha de bola aqui no colégio. O que imaginei, mas o fruto do nosso trabalho era esse, conquistar esse título para que possamos competir no nacional. O que imaginei, mas o fruto do nosso trabalho é esse, conquistar esse título para que possamos competir no alias. A CIDADE NO BRASIL